Inês Aires Pereira faz alergia a medicamento vai de urgência para o hospital. Inês Aires Pereira foi a grande surpresa deste domingo de Dança Comigo, da RTP. A atriz e humorista de 33 anos foi a vencedora da terceira gala do programa, mas revelou agora que foi uma vitória sofrida. É que a humorista dançou lesionada e cheia de dores. Agora, num longo post, Inês Aires Pereira falou sobre a sua participação e susto que apanhou durante os ensaios do programa. O dia de ontem foi complicado. Estava lesionada, cheia de dores e fiz alergia a um dos medicamentos. Em vez de ir sem me mexer para os ensaios fui sem me mexer e coagulou-te e a fechar para o hospital. Começa por contar. Não deitei a toalha ao chão e ainda bem. Por isso os primeiros agradecimentos são para os três enfermeiros que me deram força e garantiram que eu ia dançar. A seguir entrou César, o nosso fisio, sendo que no dia anterior cheguei a falar com vários. Enquanto me caíam as lágrimas achando que já tinha ido de vela, que me deram dicas super preciosas, partilhou ainda a atriz. Inês Pereira confessou ainda que, após uma série de tratamentos e algum acompanhamento, conseguiu fazer as suas coreografias e divertir-se. Bom, não posso dizer que não doeu. Mas é mesmo verdade o que dizem. A adrenalina tira metade de dor e assim foi. Com dor. Mas é divertir-me muito. Eu gosto de dançar. Quem está aqui há mais tempo sabe não é. Revelou, visivelmente satisfeita. Por fim, a atriz fez diversos e rasgados agradecimentos a todos os que a acompanharam e fizeram parte desta experiência. Adorei o processo e nele passaram outras pessoas importantes. Porque vocês bailarinos nunca se abandonam, escreveu. Também aos seus familiares e amigos próximos, Inês Aires Pereira, que é mãe de Alice. De três anos, e Joaquim, que irá completar um ano em março, quis deixar o seu profundo agradecimento pela compreensão e apoio perante a sua maior ausência. Em casa, ao longo deste processo, para mergulhar de cabeça neste processo tive de delegar algumas tarefas em casa e praticamente não ver a família durante uma semana e tal. E por isso obrigada a minhas por segurares o barco sempre que é preciso para eu poder o trabalhar ou ser feliz. Neste caso, fui os dois ao mesmo tempo. Por isso não me posso queixar da vida, ela tem me tratado bem, finalizou.